No Souza, a Tunaluso Brasileira recebeu o Clube do Remo. Jogo às 10 horas da manhã, sob um forte calor. E o Leão começou com tudo, assustando com essa bola na trave do Dioguinho, logo no início da partida. Em seguida, cobrança de escanteio pela esquerda. Fredson escorou e o Shoa só teve o trabalho de encher o pé e fazer um a zero o Remo. Mas os Cruz Maltinos foram atrás do empate e conseguiram. Nessa penalidade máxima, foi num lance duvidoso em que o Fabinho acabou tocado pelo Wellington Silva. Em cima da linha? Fora da área? Dentro? Tanto faz. A arbitragem marcou a falta, nesse caso o pênalti, que o Léo Rosa cobrou com categoria, deixando tudo igual, um a um. E foi só. Na segunda etapa, poucas emoções e nenhum gol. O jogo da volta acontece na quarta-feira, às 7h15 da noite, no Baenão. Quem vencer, carimba o passaporte para a grande final. E em caso de um novo empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. O segundo jogo das semifinais aconteceu também no domingo, mais à tarde, no estádio Maximino Porpino, na Cidade Modelo, debaixo de muita chuva, onde Castanhal e Paissandu jogaram essa partida. Ficou no 0x0. Tecnicamente, um jogo fraco, de poucas oportunidades. O destaque bicolor foi o atacante Marlon, que no primeiro tempo acertou uma bola no travessão do goleiro Axel Lopes. O Castanhal tentava chegar à meta do goleiro Vitor Souza, mas acabava parando no setor defensivo Alves Celeste. Com a partida de ontem, o Japim chegou a 12 jogos de invencibilidade lá no estádio Maximino Porpino. Já o Paissandu alcançou a marca de 7 jogos seguidos, sem sofrer nenhum gol. A decisão para saber quem fica com a primeira vaga para a final do Parazão vai ser também na quarta-feira, mas antes, às 3h30 da tarde, no estádio da Curuzu. Em caso de um novo empate, o finalista vai ser conhecido na cobrança de pênalti.